O primeiro prêmio do último domingo no São Paulo da Sorte teve dois sortudos. E essa sortuda tá aqui do meu lado, é a Núbia Duarte Claudino da Silva. O prêmio de 4 mil reais foi dividido para os dois, ela tá levando 2 mil reais, né Núbia? Muito bom, fiquei muito nervosa e tô até agora. Aí foi alegria muito grande. O que você vai fazer com esse prêmio? Pegar umas continhas, comprar o presente das crianças, né? E você sempre comprou pelo aplicativo? Não, tô começando, tem uns 3 meses que eu tô pelo aplicativo agora. Rapidinho, prático? Muito prático, muito fácil. Ah, eu diria persistir, fé em Deus e uma hora chega. Eu ganhei no São Paulo da Sorte! São Paulo da Sorte! Custa pouco sonhar! E vamos conhecer agora o outro ganhador, Paulo Henrique de Paula, que também tá levando 2 mil reais. Ah, eu recebi a ligação, sabe, a gente praticamente às vezes não acredita, né? Aí quando o rapaz começou a se explicar tudo, falei, maravilha, tá vindo em boa hora. Quais são os planos aí pra esse prêmio? Colocar as contas em dias. Faz tempo que você compra São Paulo da Sorte? Toda semana praticamente eu compro pelo aplicativo, que é fácil, e só esperar a notícia boa. Queria que você desse uma dica de ganhador. Tem que comprar, porque a Sorte, quando você menos espera, ela chega. É boa a sensação de segurar esse cheque? Com certeza, maravilhosa. São Paulo da Sorte! Custa pouco sonhar!